A voz de sono, por nós que te agudir Se ele volte a dormir, depois me ligue aqui Eu nem sei o que faria neste inverno Qualquer coisa que eu pense com você Me causaria tédio Poderia estar agora no espaço em um ônibus do Nath Oh, que chato E se eu estivesse agora velejando no barquinho no Caribe Deus me livre Poderia estar agora no hotel mil estrelas em lugar Mas eu, 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 eu prefiro estar aqui De perturbado, domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono, domingo de manhã Domingo de manhã Ai, com voz de sono, foi mal se te acolher Se ele volte a dormir, depois me ligue aqui Eu, 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 vá Eu nem sei o que faria neste inverno Qualquer coisa que eu pense com você Me causaria tédio Poderia estar agora no espaço em um ônibus do Nath Oh, que chato E se eu estivesse agora velejando no barquinho no Caribe Deus me livre Poderia estar agora no hotel mil estrelas em lugar Mas eu, 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 eu prefiro estar aqui De perturbado, domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono, domingo de manhã Não, alguém, eu, 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 eu Eu, 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 eu ... Deixa o pai faltar um creme aí